E é isso, o Top aqui é o Jota e bem-vindos a mais um vídeo, enquanto eu entro aqui no servidor, galera, eu quero falar que tudo que o meu vídeo bugou Ali bugou e aí deu ruim, aí tive que gravar de novo, estamos gravando pela segunda vez Mas galera, é isso aí, temos muita coisa que aconteceu novamente aqui e eu quero falar com todos vocês o seguinte O seguinte, a gente achou uma dungeon no vídeo do Stux, lá né, foi no primeiro episódio já, basicamente o primeiro episódio pra valer E é o seguinte, no vídeo lá, a gente achou essa dungeon e nessa dungeon tinha muitos itens e a gente vai estar mostrando pra vocês agora tudo o que a gente achou Beleza? É isso aí, bora lá pro vídeo e eu quero muito que vocês me sigam na Twitch que eu faço várias lives lá Então segue lá que é bem importante, você vai ser notificado quando tiver live e também me segue no Instagram que o link tá na descrição, beleza? Então é isso aí, valeu, vamos lá pro vídeo, beleza? Bora, bora, bora E beleza pessoal, já estamos aqui no Minecraft, com quem que eu estou aqui? Hum, hum, hum É esse cara aqui que não fala, galerinha do YouTube É isso aí, ô Stux, agora que a gente morreu aqui, vamos voltar lá que agora é pro dungeon lá Galera, a gente tava gravando o vídeo e aí o vídeo bugou Ô Stux, você pode falar, por favor? Não, não quero, mano Sabe a única coisa que me sobrou dessa vida, mano? Hum Foram uma picareta Porque até as roupas você perdeu Não, duas sugar cane Aham E cinco cocked pork chop E cinco carninhas, só isso Só pra deixar bem claro depois do teu vídeo que a gente Que a gente Que tu não conseguiu gravar Mano, não conseguiu, mas eu não tenho culpa se eu sou feio O que? Aí que tá, né, velho? Culpa sua mesmo Vem cá, eu sei onde é que tá Não, a gente fez a double compressed craft table Ah, não, eu tenho uma aqui, eu tenho uma aqui Olha só, todos os itens estão aqui É, mas a minha sumiu, né, cara? Pô, sua espada tá aqui e o machado também Tá zoeiro Zoeiro Não, eu não tô Trolou Não, mano Aonde que tu foi, Ejota? Ah, eu desci o segundo degrau lá pra baixo Ah, beleza Explicou direitinho Caraca, velho Aqui pra baixo? O que? Mano, nossa, a gente perdeu muita coisa agora Agora a gente perdeu até as compressas de tudo, mano Ah, mano, sério? Sério Tá escuro aqui Coloca a tocha aí, velho Que tocha? Não tem tocha Meu Deus, tem mais um negócio aqui, cara Não tem? Aqui? Tá, mas na moralzinha Vem aqui, coloca Não tô vendo nada Eu não tenho tocha, mano Pera, deixa eu arrumar as tochas aqui pra nós Como é que você tá conseguindo ver as coisas? Eu tô Eu não sou cego também, né A gente tem que ter isso em mente Opa, é verdade Faz sentido Tá, vem cá Deixa eu dar sua espada e o machado Tomei umas tochas aqui Tá, olha Vem cá Espada e machado seu Tão aí Era mais Mas é um moço Não, mas o seu machado tá aí Tudo bonitinho Isso Era mais ou menos isso Que você tinha E eu Você tinha Você Você tinha Ok E vamos pegar Vamos pegar e vamos fazer de novo as coisinhas aqui Agora porque a gente é desses que segue a vida, né Meu A gente não Opa, quanta comida aqui, velho Quanta comida aqui, cara Mas beleza Vamos Opa Desce mais estugos aqui ainda Mano, mas a gente não tem tocha Eu tô cego Eu tenho tocha aqui, vem cá Eu tenho umas aqui agora Eu mandei fazer aqui Por onde que eu desci, será? Por onde, Stux? Por onde? Olha, eu desci Nossa, o cara quer morrer, velho Mas galera A gente Olha aqui Deixa eu quebrar Eu vou quebrar pra baixo Porque isso é chato Trolei Troleu 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 Mas enfim Galerinha, já deixa o seu like aí Que é muito importante Gostam muito que vocês deixam seus likes aí No game do BD Pô, deixar o like é a melhor coisa do mundo Melhor coisa do mundo Melhor coisinha do mundo, velho Olha, mais tocha aqui, mano Aí eu tô falando disso, mano É disso que eu tô falando, né, cara? Nossa, aqui tem um túmulo, cara Abre aqui Eita, aqui também Meu Deus Oi, Stux, olha o mapa Nossa, isso daqui é gigante, né, velho Mano, quanta coisa aqui Mano, quanta coisa, Stux É, alguns desses túmulos tem, tem, tem Tem esse, cara Se a gente for reto aqui, Stux Olha aqui o tanto de túmulo que tem aqui Vem aqui, AJ Meu Deus Onde, 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 aqui pro lado Olha, negócio de aranha aqui Deixa eu achar você Deixa eu achar o caminho que você foi também, né Porque, poxa, não sei nem pra onde é que você vai Calma aí, vai pro último lugar que tu me viu Calma, mano Oi, tudo bom Não era o último lugar que você me viu, tudo bom Dane-se, meu, dane-se Dane-se, meu Mano, quanta coisa aqui, Stux Não é, mano, muita coisa, cara Ô, e algum desses túmulos deve ter, deve ter itens, cara Provavelmente, mano Nossa, velho Que loucura, velho Olha que tá muito escuro aqui pra mim, velho Ó, um baú, um baú, um baú Um baú, um baú, um baú, um baú Ah, você já deve ter pego Não, é, peguei, peguei Tá, e agora, pra onde que a gente vai, Stux Eu não sei nem como é que volta Ó, aqui, mano Olha os bichos aqui, ó, velho Não, eu tô fazendo assim, ó Tô pegando Ó, bom Nossa, qual a Fire Resistência, mano Mano do céu Fire Resistência Vem cá, Stux tem carvão aqui, vem. Calma aí, tem um bicho aqui, ó, tem um bicho aqui, ó, tô pegando os baú de dentro, eu não te falei que tinha? Não, eu não quero, velho, já tenho espada, você fica na sua aí que eu já tenho espada, você não me bate, você não me bate. Só pra tu se ligar de como eu tô bravo, mano, contigo. Você tá bravo. Ah, oi Stux, a gente tem, ai, eu tinha uma ideia agora pro próximo vídeo que a gente vai fazer, mano. Não vou falar agora porque o pessoal já vai saber, o pessoal vai falar, nossa, eu nem quero, mas enfim, ô Stux, vem cá. Faz sentido, né, velho? Fala, bebê. Ó, pera, não é isso que eu quero aqui. Stux, vem cá, eu vou fazer uma picareta aqui de ferro pra mim. Pode fazer, mano, faz tudo o que eu quiser. Mas olha só, aqui tem mais ferrinho aqui também. Ah, que bom, mano. Já sabe o que fazer com eles, velho. Já sei, meu, vou botar ele num buraco guardado. Não. Guardado, meu, guardado, né? Já amé, mano, já amé. Mano, tem muita coisa aqui, só que eu tô com um pouquinho a tocha, velho. Vem cá, Stux. Tô indo. Vem aqui embaixo onde eu tô. O que que tu encontrou? Stux do céu, eu não encontrei, velho, eu descobri, velho. Pula aqui comigo, velho. Ah, beleza. Mano do céu. Descobri, velho. Cabeça. Oi, 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 mano. Que lugar macabro, mano. Beleza, Stux, vem cá, olha só. Mano, olha o que que tem aqui. Cuidado, trap. Trap, ponte. Trap, eu gosto. Tá, então quebra. Calma. Tô fazendo tocha aqui. Quebrei, quebrei. Isso muito, isso muito explodiu. Cuidado, cuidado, pode ter aquelas linhas lá, velho. Tá, eu espero. Aquelas linhas lá tu não vê, velho. Aquelas lá são draizoeira, né, meu, draizoeira. Mano do céu. Olha onde é que a gente tá, tá começando a spawnar bicho. Eita, tem mob, tem mob, tem mob. Mano, você tá batendo no meu amigo, mano? Qual é a sua, mano? Aqui tem mais, aqui tem mais, aqui tem mais. Vem só. Ah, spawnou o Wither. O quê? Witch, aquele bicho lá. Witch, calma, cadê? Ah, tá, sei, sei, sei. Tô quebrando aqui, tô quebrando aqui. Nossa, cara. Vem cá, vem cá, vem cá comigo. Espada, espada, vem cá, vem comigo. Tem espada aqui, Stux. Não, não, eu tô, tô com umas coisas aqui. Mano, quanta coisa Stux. Quanta coisa tem pra trás. Onde que tu tá? Embaixo ou pra cima? Pra trás, pra trás, pra trás. Ai, o bicho tentando me acertar aqui. Mano, vem cá, oi Stux. Ah, oi. Tem espada de ferro aqui, você quer? Não, eu já tenho. Ai, ai. Ai, desculpa. Nossa, que forte. Ó, que que é o bicho forte, cara? Olha aqui, aqui tem mais coisa. Mano, você quer ir lá pra baixão mesmo? Ah, mano, não sei ver. Ai, trap, cuidado. Eita, eita. Não, te deu. Me derrubou, velho, mas é que eles querem me ver que eu quero subir de novo. Ai, 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 ai. O que? Que ajuda? Stux, quero muito ajuda. Cuida aí. Não, eu vou morrer. Eu vou muito morrer. Se eu morrer, ferrou. Stux. Ai, meu deus do céu. Não. Você consegue ficar aí, eu vou dar um TP, mano. Tô nem aí. Tô nem aí, eu vou dar TP. Vou ter que dar TP, velho. TP e Stux. Eu tô aqui atrás. Tô aqui atrás de... Mano, pera, pera, não respawna, vai, se você me... Eu já respondei. Não! Não creio, velho, a gente perdeu todo o nosso tempo de novo. Tá vendo? Vamos fazer assim uma petição, galera. Comente aí nos comentários do a gente se a gente deve usar a Keep Vector True ou não. É isso aí, mano, é o que a gente quer, mano, porque, mano, tá muito... Mano, por que, mano, velho, isso aí, não sei falar. Mas é porque é muito difícil mesmo, galera. Demais, mano, é muito mob, cara. E olha que a gente só tá nisso aqui. Mano, muito difícil, cara. É isso aí, velho, estamos no primeiro episódio, mano. Foi o segundo, na verdade, né, Jô? Foi o segundo, é o primeiro pra ver, mano. Pera aí, velho, pera aí, meu. Por onde é que a gente vai agora, Stux? Eu nem sei por onde é que a gente vai. Cara, ó, me segue. Vem aqui, ó, tá vendo aí aqui? Eu sigo o cara inteligente. Ah, era pra cá mesmo, na verdade, pra esquerda, eu acho. Ó. É, talvez. Aí a gente vinha... Ah, dano, isso, tô perdido. Tô muito perdido. Boa, velho. Nossa, mano, eu tô muito perdido, velho. Tá, calma aí. Galera, olha só, o que eu e o Stux vamos fazer agora, nesse episódio... Ah, era pra cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, aqui, ó. É. Ah, isso, tu caiu aqui, né? Eu e o Stux vamos tentar agora nos achar primeiramente, né, Stux? E vamos pegar... Aqui, ó, aqui, ó, nossa, já achamos, já era. Era isso, mas agora a gente tem que descer mais um ainda, velho. Tem. Eu lembro que era num cantinho fechado, e aí nesse cantinho fechado tinha mais coisinhas. Eu não lembro agora onde que era esse cantinho fechado. Olha, eu achei comida aqui, tá bom? Comida, né, óbvio. Sempre bom. E agora, ô, Stux. Stux, a gente vai ter que achar agora onde... Aqui, ó, pra cá, pra cá, aqui, ó, aqui, ó. Pera. Aí mesmo, pra onde que tu tá indo? Tá. Reto? Não. Não sei, não sei. Ok, mas é que era mais pra baixo, mano. Não era aqui ainda. Sim. Bom, agora a gente tem que achar um lugar que desça mais ainda, cara. Mas tudo bem. Galera, eu vou deixar esse vídeo por aqui, né, Stux? Porque tá muito longo. E eu e Stux, vamos um dia atrás desses itens, aí, agora mesmo, cara. E é isso aí. Muito obrigado ao aluno que assistiu o vídeo até aqui. Se inscreve no canal se não for inscrito. Deixa o like. E, galera, segue na Twitch, que lá na Twitch tá rolando sempre... Como é que chama? Livezinhas. Das 18h às 20h. Então é isso aí, gente. Valeu, até o próximo. E falou, pessoal. Tchau, tchau. Falou. Fui. Tchau. Tchau.